Pessoal, nós vamos mostrar mais um vídeo Ih, ele tá com medo, tá vendo? Porque tá escuro Ih, acho que ele quer ir no banheiro Ih, tadinho, ele quer ir no banheiro, ele quer ir no banheiro Coloque ele, não vai, coloque ele, não vai, coloque, coloque Mas ele tá sucio É isso aí, eu posso achar E aí, eu posso achar E aí, eu posso achar É isso aí, eu posso achar Esqueci Eu vou tapar a pimenta pra ele Olha, ele quer um suco Esse Parece que vai dar A cola chintel Olha, ficou roxo aqui Ficou Eu vou brincar de balanço Balanço, balanço Balanço é um cotinho Faz a trigo do chão Tudo chão Não Não Vai, você consegue Tá na hora de consertar Mas por quê? Consertar o quê? Vai, dá soquinho ali ó Nossa Vai Isso É – Tá na hora de souserperor Ah 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 Aaaaaaah! Tenho que cuxa, tá? Aaaaaaah! Broom, h violate Aaaaaah! O que é isso? 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 O que é isso?